E aí pessoal, no vídeo de hoje é o tutorial para quem quer zero espacate, dicas novas para a galera que está treinando há mais tempo, procurando vídeo aí. Muita gente fica perguntando se dá para abrir espacate em primeira, se dá para abrir treinando em um segundo, cara, vai depender da intensidade. Se você treina realmente pesadão, sei lá, dois minutos por dia, eu exagero também, né? Mas sério mesmo, se você treina pesado, o cara treinar dois minutos tem que treinar muito pesado, você vai conseguir de qualquer jeito, tá? Não tem esse negócio de, ah, o fulano abri em um minuto, eu vou treinar, então eu vou conseguir, o seu tempo é diferente, você pode conseguir fazer mais rápido, só que vai ter que pagar um preço maior por isso e o preço vai ser, você vai se ferrar bastante, né? Vai colocar uns exercícios aí bem pesados para conseguir, vai conseguir é claro, só que aguenta as consequências também, né? Tem muita gente quebra daquele modo antigão, né? Dois caras segurando ali, puxa a tua perna e já era, você vai conseguir, mas você vai ficar aí uns diazinhos aí sentando mal e tudo quebrado. Vale a pena para algumas pessoas, na minha opinião não vale muito, mas dá para você treinar também tranquilo, sem precisar forçar tanto assim, treinando normalmente. Se você quer fazer as coisas rápido, quer conseguir tudo rápido, você vai ter um preço maior a pagar, né? O teu corpo vai ter, né? Você vai ficar bem quebrado por uns dias. Mas para quem está treinando é normal, não tem nenhuma loucura na cabeça, vai vendo esse vídeo, pega as dicas normalmente, não vai muito nessa de, ah, treinar tantos minutinhos e tentar de primeira, treina normal, cara, você vai conseguir. Próximo exercício, próximo não, né? O primeiro seria a variação do que a gente conhece como base motor a cavalo, você vai abrir a base bem mais do que o normal e vai encostar o cotovelo no chão. Vai trocar dessa base para o sapinho, fica um pouquinho, depois volta novamente. É o seguinte, você vai ficar mais ou menos 10, 20 segundos em cada exercício forçando, tá? Quando estiver na base motor a cavalo, você fica forçando, desce ele subindo, depois você troca a base. O próximo exercício seria o que a gente conhece como chute na lua. Esse tipo de movimento, ele ajuda bastante para você soltar mais a tua flexibilidade. Eu gosto bastante desse tipo de exercício parado no chão, mas é bom fazer movimentações, chutes, enfim, para ir soltando mais a flexibilidade, tá? É importante e eu recomendo muito para vocês. Esse exercício eu já passei em outros vídeos, só que agora você vai fazendo essa variação que é chutando, tá? Lembra um pouquinho a queixada, tá? Só que aqui você não vai ficar trocando a base para a lateral, enfim, só vai jogar a mesma perna, tronco sempre para frente, só vai lançar a perna, tá? Treinar essa abertura aí, que é bem interessante para quem já treina mais tempo aí. Quem gosta de treinar chutes, vai gostar de fazer. Quem não gosta, faça pelo menos, tá? Não seja também ignorante de, ah, não gosta de treinar chutes. Não, cara, faz aí para você ver a diferença e você realmente sentir, forçar alguma coisa, né? Além de você ficar só paradinho ali, enfim. Porque às vezes você fica tapeando, não está nem forçando no chão, né? Para quem sabe fazer, vai forçar, mas tem gente que gosta de ficar tapeando. O próximo exercício é parecido com aquele que a gente fazia, só que agora você vai fazer com a perna esticada, que vai ficar aparecendo, né? Um pouquinho ali, lembra um pouco a melo de frente, só que agora você vai só lançar, enfim, sem nenhuma base. O próximo exercício seria, numa parede, numa barra, encosta toda a perna de base no chão e pede para alguém forçar. Se você não tiver ninguém para forçar, tenta puxar com a mão, amarra uma corda, faz algum... Eu esqueci o nome agora, mas tem uma rodana que você coloca a corda e puxa. No nosso caso aqui, a gente consegue fazer isso. Também vai fazer de lado, tá? Não só encostado. Também vai fazer na lateral, vamos chamar assim, e ir de costas para a parede, beleza? O próximo exercício é igual ao primeiro que eu tinha passado aqui, base montada a cavalo, só que agora vai encostar o cotovelo no chão para você descer mais e forçar um pouquinho mais a tua flexibilidade ali, né? Quando você está com a mão no chão, você controla melhor. Quando você começa a descer o cotovelo aí, o bicho pega. Vê direitinho, faz a posição certa para você também não jogar o corpo tudo lá para frente, né? Só para tapear. Tenta descer o cotovelo o mais próximo possível ali do teu corpo para você também não lançar o cotovelo lá na frente e as tuas pernas ficarem para trás, ficar parecendo uma aranha, ficar uma coisa meio estranha, né? Já é meio estranho visualmente aí. As várias coisas que estão vendo aí, vocês já conhecem, só que você vai fazer com o cotovelo no chão, tá? Para um lado, para o lado direito, para o esquerdo, enfim, com o cotovelo no chão. Por falar em cotovelo no chão, borboleta, esse exercício eu passo desde o primeiro vídeo de espacate aqui do canal, porque foi muito importante, me ajudou muito, tá? Eu vejo muita coisa, o pessoal, enfim, fica recomendando. E o básico mesmo, que é um exercício para relaxar o corpo, para preparar para o espacate, muita gente nem sabe. Esse é, eu vou repetir, eu sempre digo isso em todos os vídeos, mesmo atualizando, o exercício mais importante desse vídeo novamente. Fique nessa posição, encosta o cotovelo no chão, se possível. Se não conseguir, só segura os pés ali e mantém nessa posição. Coloca um fone, vai ler o livro, fica aí pelo menos... Pelo menos não, fica o tempo que você puder para relaxar o corpo, para você começar a tentar abrir o espacate, tá? Se você fizer isso, você vai conseguir abrir mais o seu espacate, porque o seu corpo vai estar relaxado, tá? Se você vai fazer muito tenso, você vai ficar sentindo incômodo, vai reclamar de dor, reclamar de daquilo, blá blá blá, enfim. Não dá muito certo, então relaxa o corpo antes de começar a tentar fazer uma abertura, algum movimento aí. Alongamento é isso, não adianta você fazer alongamento tenso, ah, estou aqui, estou a mil e pensando em outra coisa, não. Faça ali no seu tempo, por isso estou falando, não é nem ficar uma hora alongando, não. Mas se você fizer, não sei, 10 minutos, um alongamento ali bem feito, vai valer bem mais do que você ficar treinando duas horas aí que nem louco, beleza? Espero que você tenha entendido, confere o último vídeo aqui do canal, que foi escorpião, se não estou enganado. Assiste lá, pega os detalhes para você que gosta de movimentação de coluna, a gente está voltando aí. Eu vou trazer um partidor de escorpião com exercícios bem mais simples, tá? Para quem ainda não está treinando nada de coluna. Assiste os outros vídeos de chutes aqui do canal, tem coisa bem antiga, né? Mas tem muito tutorial legal para quem gosta de treinar chutes, saltos, enfim. Desculpa estar saindo umas toças aí no vídeo, vai provavelmente sair aí. Mas não vai atrapalhar o áudio aqui não. As aulas para o WhatsApp estão rolando, só chamar aí o primeiro insta da descrição, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e valeu! Um forte abraço, fiquem com Deus e valeu!